Fala galera, estamos aqui para mais uma gameplay de console galera, olha só que bonito né ó, tá horrível a qualidade, eu sei galera, é tão boa não mano, só que né, caraca velho, olha só que bonito velho, não sei se apostou nada bem, para mais uma gameplay de Mortal Kombat DC Universe, muito foda esse jogo velho, é tipo Mortal Kombat, só que com seus heróis favoritos, então vou botar aqui, ô Coiga velho, ô Batman, vou botar aqui no modo, digamos que, One Plus, Arcade, Story Mode, só que Arcade, ou Story Mode, modo história, bora Arcade galera, só para a gente ver, vamos ver como é que funciona, olha isso, bora Arcade mesmo, olha, estou com o Scorpion, eu vou ter que escolher o personagem, o Flash, vamos de Flash, tá, deixa eu ver o nome, Eita nóis, eita nóis, vamos só com os caras lá aqui no Mortal Kombat, oh oh oh, espião de neve, é, Kung Lao, caraca hein, ei, não sei posicionar mais essa câmera velho, para filmar só normal, então vamos lá galera, João compositionar, eita nóis, coletiva, para filmar só um jogo velho, para filmar só um jogo velho, Theater Level 12, que é esse jogo velho, tá,retch Que que é isso, véi? Eu sou o cara aqui, ó, Flash, ó. Ó, só pra tu ver como é que o maluco chega, ó. Ó. Ah, véi. Caraca. Oh, errou, errou, errou. Bora, mano. Nossa. Toma logo, derrota esse cara aí, derrota. Derrotei. Primeiro sempre é fácil, né? A não ser que a pessoa seja burra mesmo. Toma. Toma. Opa. Pô, eu gosto muito do Flash, eu só vou ganhar... Eu tenho 20 reais aqui na minha carteira. Eu vou deixar pra mim assistir a Liga do Exército, porque tem o Flash, véi. É igual assistir a XB Apocalipse, porque tem o... O... O Pietro lá, o... Não, não é Pietro, né? Eles invertem muito em relação... Eles invertem muito em relação a... A história, né? Então eu vou assistir mais... Eu fui chamado de Pietro, né? O Mercúrio. Eu fui mais pra assistir o Mercúrio. Eu não fui, na verdade, nem assisti, né? Tipo Capitão América. Eu fui mais só pra ver Homem-Aranha e Capitão América, né? Também. E eu fui de ferro, porque eu gosto dos dois. Vamos lá. Oba. Caraca, véi. Como é que pode? Pô, véi. Bate ela, vai. Vamos bater essa vinha aqui, vou. Caraca. Sou ágil, véi. Sou Barry, véi. Sou Barry, ó. Ó. Ah, véi. Não, 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 véi, não. Uh, errou. Errou, não. Ah, véi. Pronto. Só pra dizer que eu ganhei. Vai lá. Ó. Ó, véi. Só das partidas, viu? Se eu ganhar essa, quero dois likes. Vou mudar as likes. Caraca. Aproveita, véi, que eu tiro mais de vida agora, ó. Tirava. Caraca, moleque. Ó, ó, ó. Pô, que diabé é isso, cara? Então é isso, pessoal. Vamos acabar por aqui, ó. Cinco minutos por ano de vídeo. Então é isso, galera. Se você gostou, inscreva no seu canal. Quer mais gameplay como essa? É só ir na nossa playlist e comentar, né? Ou nesse vídeo mesmo, comentar nos comentários. Ó, eu quero mais uma gameplay. Me ajuda aí, cara. Dá like. Se inscreve no canal. Compartilhe os vídeos. E... Comente. Até o próximo vídeo. E valeu. Caraca. Com o Liu Kanga agora. Com o Liu Kanga. E valeu. E valeu.